Essa aqui é uma loja pra você literalmente colocar a sua casa em ordem. Dá uma olhada só no lojão de cortinas Três Irmãs. Tamanho da loja, quantidade de produtos, não falei que é pra colocar a casa em ordem? Cortinas, cama, mesa e banho, tudo você vai encontrar aqui. E essa semana, com aquela promoção do Shop Tour, eles falaram assim, bom, final de ano a gente sabe que o pessoal às vezes tira férias, procura mais esse negócio pra colocar a casa em ordem, então vamos ajudá-los. Olha, antes de passar o preço pra você, só quero mostrar esse setor aqui, que é de cortinas prontas, de alto padrão, todas prontíssimas pra você colocar na sua casa. Em 10 minutos, 15 minutos, você troca e já tá com cortina nova pro final do ano aí. De alto padrão ainda, olha. Toalhas, o quilo tá saindo aqui no lojão de cortinas Três Irmãs, toalha de rosto e de banho, tem liza e tem estampado. O quilo, dois pagamentos quinzenais de R$7,45, tá? O quilo. Essa daqui, essa daqui é cetim pra você fazer cortina. Tá tecido pra você fazer cortina, tem outros tecidos também. No caso aqui, o cetim com várias estampas, dois pagamentos quinzenais de R$1,95 o metro. Fabricação própria, esse jogo de lençol aqui. Jogo de lençóis, dia a dia, quatro peças, dois lençóis e duas fronhas, tamanho casal. Dois pagamentos quinzenais de R$8,40 o jogo. Imagina, o de solteiro tá mais barato ainda. Cortina pronta, de renda, branca e bege, pronta também com os rodízios, prontinho pra você chegar na sua casa e colocar já, prontíssima. R$2,80 por 3 metros o tamanho, tá? Dois pagamentos quinzenais de R$9,95. Além de tudo isso que eu mostrei pra você, tem um setor especialmente separado pra tapetes. Diversos padrões, diversos desenhos pra você escolher. Além de tapetes, tem também tecidos importados pra roupas, com estilista de plantão pra te auxiliar em algum modelo que você queira, tudo mais. Essa promoção fica só até sexta-feira, no sábado, até às 7h30 da noite. Hoje, até às 7h30 da noite, tá? Em domingo, não abre. Avenida Moraes Costa, número 116, na Vila Industrial, altura do 4.700 da Avenida Doratório, tá? E tem também na Avenida Guilherme Jorge, número 394, na Vila Carrão. Telefones 213-4966 e 217-7574. Bom proveito.